Totalmente nua, de pé, solto, cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente pela janela, como um rio enorme de áureas, ondas tranquilas e impalpitáveis, profusamente, a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, doura os espelhos e os cristais em flama. Depois, tremendo como o arfar, desliza pelo chão. Desenrola-se e, mais leve, como uma vaga preguiçosa e lenta, vem lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco. Sobe, e que volta sensual descreve para abranger todo o quadril. Prossegue, lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura, morde-lhe os bicos túmidos dos seios, corre-lhe a espátua, espia-lhe o recôncavo da axila, acende-lhe o coral da boca e, antes de se perder na escura noite, na densa noite dos cabelos negros, para, confusa, a palpitar diante da luz mais bela dos seus grandes olhos. E aos mornos beijos, às carícias ternas da luz, cerrando levemente os cílios, satânia, os lábios úmidos em curva e da boca, na púrpura sangrenta, abre um curto sorriso de volúpia. Corre-lhe, a flor da pele, um calafrio. Todo o seu sangue alvoroçado o curso apressa. E os olhos, pela fenda estreita das abaixadas pálpebras radiando, turfos, quebrados, lânguidos, contemplam fitos no vácuo uma visão querida. Satânia, publicado no livro das poesias, 1884, 1887 e 1888, poema integrante da série Sarsas de Fogo, de Olavo Bilac.